Seja bem-vindo ao maior fabricante de t-shirts e blusas do Brasil. Essa oportunidade é para você que quer revender e quer fazer dinheiro. Aqui você vai conferir peças a partir de R$ 13,00. Tem muita coisa linda. Além dessa que eu estou usando, que valoriza a mulherada, você pode revender também esses modelinhos. Vem aqui comigo, que o estoque está recheado. Separamos as melhores peças para vocês. Deixei essa aqui para você dar uma olhadinha. Tem várias cores, paleta de cores, uma mais linda que a outra. Desse modelinho também, está vendo que eu estou usando? Gente, aquelas t-shirts com as estampas que estão em alta. Você encontra aqui. Blusinhas básicas, que vendem muito. É isso mesmo que você ouviu, R$ 13,00. Apenas R$ 13,00. Você pode agora revender e fazer dinheiro. Clica aqui, R$ 13,00. R$ 13,00. Clica agora, clica. Vem, vem, vem. Clica, clica. R$ 13,00. Vem.